Música Alô você meu amigo, alô você minha amiga, muito bom dia, prazer estarmos juntos aqui pela TV Sim, canal 16, a partir de agora sim comunidade para toda a região. Eu quero mandar aquele alô especial a você que nos acompanha, né, aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Hoje, eu na TV, nós vamos estar indo numa casa de uma pessoa, a Nalva, inclusive, queria que a produção colocasse pra gente aqui o cantinho dela, o quarto da Nalva, né. Muitas vezes, muitas vezes, olha só que legal, olha só que legal o quarto dela, você acompanha aí. Muitas vezes, a gente tem todas as funções motoras, né, a gente caminha, a gente fala, a gente tem a liberdade de sair pra onde quiser e tal, e aí as pessoas, às vezes, são infelizes, são tristes. A Nalva, apesar dela não poder caminhar, apesar dela ter dificuldade pra sair de casa e tal, ela é sempre feliz, tá sempre sorrindo. Eu estive na casa dela, nós gravamos o programa, foi show de bola e daqui a pouquinho você acompanha conosco aqui no nosso programa. Show de bola, foi muito legal, um abraço muito especial pra Nalva e pra todo o nosso pessoal aí do querido bairro Interlagos. Gente, olha, hoje eu quero bater um papo com uma pessoa, assim, muito conhecida aqui no município, que é a Zenilda Esteticista, que trata da mulherada e dos homens também, né, pra quem quer, de repente, perder peso, ou melhor, perder medida, né, perder peso, perder medida. Porque, às vezes, as pessoas imaginam que, ah, você tá aí bem gordão e tal, fazendo esses procedimentos, você vai perder peso. Não, você perde medida, né, então a pessoa, de repente, já tá um pouco cheinha, o abdômen, coisa e tal, quer ficar bonita, a mulherada. Novidade, Lipossom, é o que tá mandando hoje no Brasil inteiro e daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho, né, dessa novidade aqui no nosso programa. Lembrando que hoje tem classificados e hoje também continua a nossa campanha. Quem puder ajudar, você que tá aí acompanhando o programa, você mesmo, você pode participar e ajudar numa campanha bem especial que nós estamos fazendo para os desabrigados ali da Olaria, né, o pessoal que tá ali no Ginásio Esporte do bairro da Conceição, que precisa do nosso carinho, da nossa solidariedade. Você pode ajudar. Renatão, de que forma? Muito simples. Lençol, sabonete, tudo de material de higiene, pessoal. Papel higiênico, absorvente, o que você tiver aí na sua casa que puder ajudar, vai agora mesmo lá no Ginásio de Esporte do bairro da Conceição. Tá? Tá todo mundo lá. E daqui a pouquinho vamos falar com o assistente social que atende aquela galera bacana lá que, inclusive, estão acompanhando o programa agora. Bom, vamos lá. Aniversariante do dia, você que tá completando idade nova, Deus que lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. Vamos então para os aniversariantes famosos de hoje. A Maitê Proença, completando 58 anos. A Maitê, ela fez uma promessa aí que se o Botafogo saísse da segunda divisão, que ela ia pousar nua, né? Ainda não cumpriu. Maitê Proença, 58 anos, atriz. Marcelo Antony, 51 anos, ator. Tá meio sumidão, Marcelão, né? A Samanta Schmutz, 37 anos, atriz e humorista, inclusive tá fazendo novela. Também a Sandy, completando hoje, 33 anos, né? É filha de um dos cantores lá, do Chitãozinho Chororó. É do Chororó, né? É o mais baixinho. Quero mandar um alô especial, quero mandar um alô especial para a Mariana Lopes, lá do Barro Novo, completando um aninho de vida, linha do Pontal do Ipiranga. Beijo gostoso para você. Também a Dona Marlene dos Santos, de Rio das Palmas, tá completando idade nova. Deus que abençoe, dando vida, paz, saúde e muita alegria. A avó Rosa Longue Alpoim, 102 anos hoje, legal, lá do centro da cidade. Vó, um beijo gostoso para você. Também a Tereza Fraga, 60 anos, do bairro Canivete. Que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde e muita alegria. Aniversário antes do Facebook, vamos lá. A Tainara Silva, alô Tainara, um ótimo dia para você, parabéns. Obrigado aí por interagir conosco. A Osília Pereira da Silva, também a Hermínia Vale, Cristina Broeto, Miriam Martins, Eliseu Reis, a Magna Gleide, a Dalva Menelli, o Bruno Sena e também a Daiane, que hoje eles estão completando idade nova. Parabéns, felicidades, paz, amor e muita alegria para cada um de vocês. Que Deus esteja abençoando. Achados e perdidos, olha, você que de repente conhece alguém, das pessoas que nós vamos colocar aqui, são documentos que já estão conosco, aqui em nossa recepção, e que aquele toquezinho, olha, está lá no Sim Comunidade. Adriano Zeferino de Oliveira. Ô Adriano, sua carteira de habilitação está aí, está na tela. Está aqui conosco, vem apanhar em horário comercial, aqui na portaria da emissora. O Alberto Costa, também, RG Identidades. O Alberto pode passar aqui e apanhar, está certo? Minha gente, olha, o Brasil inteiro, o Brasil inteiro está se envolvendo, inclusive o governo federal vai fazer, assim, uma geral, mais de 200 mil soldados do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, estarão engajados numa grande campanha de combate ao mosquito da dengue. Inclusive, até, é um dado alarmante, né? 4.180 pessoas já constatadas com microcefalia em todo o país, sendo que 86% no Nordeste. É muito triste a gente poder constatar isso, porque muitas mulheres que estão grávidas estão em pânico, né? Usando repelente, coisa e tal. E, realmente, é um risco muito grande que cada um daqueles que estão, né? À mercê desse mosquito, estão correndo. Vamos lá? Olha, no dia 30, Bairro Aviso. No dia 2, em Povoação. No dia, deixa eu ver, no dia 3, em Regência. E também no dia 4 e 5, Pontal, do Ipiranga. Ok? Show de bola? Olha, tem um aparelhozinho, o nome dele é Liposom. Liposom. Esse aparelho, inclusive, é muito caro. É o aparelho usado, tá? Para fazer os procedimentos na mulherada. Olha só, está na tela aí, esse aparelho aí, ó. Ele é um equipamento de micro, ele é microcontrolado de ultrassom, focalizado de alta intensidade, de frequência. Ele é utilizado em tratamento estético. É um equipamento que representa, assim, um avanço muito grande na estética do Brasil. Daqui a pouquinho, detalhes desse equipamento, desses procedimentos que são feitos aqui no município de Linhares. A Zenilda, que é fera, vai estar falando um pouquinho sobre o que ela faz lá na estética dela. Ok? Quero mandar um alô especial para toda a galera que está acompanhando o nosso programa, mas eu quero mandar um alô, os alôs aqui do programa. Quero mandar um alô para a Nalva Rodrigues. A Nalva, gente, deixa eu explicar. A Nalva está lá fora, ó. Eu estive na casa dela, gravando o programa, e essa aí é a sobrinha dela. Olha só que bacana. A Nalva, ela sofreu um acidente, ela tinha oito anos, e ela caiu, né? E depois ela perdeu os movimentos das pernas. Ela não caminha mais. Jaqueline Mariano. Jaqueline, um beijo para você. Lá do Bairro Avils, está aí acompanhando o programa. Também a Alice, do Bairro Planalto. Renato, manda um alô para mim. Já está mandado o alô. A família Claudino, lá de regência. O que é isso? Olha que farra, cara. Que legal. Um abraço muito especial para todos vocês aí de regência. Legal. A Adivanda e a Ana Clara, do Bairro Canivete. Olha que dupla. Show de bola. E também Erlen, do Bairro Planalto. Galera que está aí acompanhando o nosso programa, interagindo com a gente. Minha gente, pessoal de casa, você que está aí acompanhando o programa, preste atenção. Para você participar aqui do nosso WhatsApp, do nosso Facebook, com as promoções que estão no ar, tem promoção no ar valendo um curso completo, para você aprender arte de manicure, pedicure, você ficar treinado fera. E com as novidades que estão no mercado, nós vamos dar um curso desse de graça para você que está aí acompanhando o programa. Basta você entrar no nosso Facebook, aí você clica em comentar, coloca o seu nome, telefone e bairro. Agora tem que ser ontem, porque o sorteio é nesta sexta-feira. Gente, vai logo, vai logo, vai agora mesmo. Ah, Renato, só para quem é profissional? Não. Quem não é profissional também pode participar do sorteio. Lembrando que está aí, está aí na tela. Você vai clicar em comentar. Coloca aí, produção, só para ilustrar para a gente como é que faz. Vai lá, você clica em comentar. Clicou em comentar, você vai lá e coloca nome. Olha aí, o procedimento é esse daí. Coloca nome, telefone e bairro e participa da promoção. Galera está mandando ver. O pessoal está chegando, está chegando. Estou gostando de ver. Vamos lá, vai mandando, vai mandando, vai mandando para a gente. Nome, telefone e bairro e participando da promoção. Bom, está certo? Daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui na TV. Sim, um lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade para você, para a sua família. Um plano de saúde que atende a todas as suas necessidades. Você tem um hospital Rio Doce ao seu inteiro dispor. Todos os tipos de exames que você precisa, tudo aquilo que é importante para você e para a sua família. Não perca tempo, faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. De volta no Sim Comunidade, o lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde, o Hospital Rio Doce. Eu quero mandar um abraço especial para a galera que está interagindo conosco. Muita gente mandando o seu zap, mandando suas fotos. É legal, é bacana. Ah, classificados, daqui a pouquinho tem classificados. Você que quer vender. Renatão, eu quero vender uma bike, quero vender uma casa, quero vender uma fazenda, quero vender um lote, quero vender, sei lá, o que você quiser. Você coloca, você pode mandar quatro fotos. Aí coloca todos os detalhes, todas as informações sobre aquilo que você quer vender. Olha, essa bicicleta, ela é do ano tal, tem tantas marchas, coisa e tal, quero vender e o valor, né? O carro é o ano tal, da marca tal, não sei o que, você bota todos os detalhes, todas as informações, coloca o valor e o telefone de contato. E aí a gente vai estar colocando para você que é de graça, não paga nada, daqui a pouquinho tem classificados do nosso programa. Quero mandar um alô para a galera que está interagindo conosco, a Andrea, lá do Barra Aviso. Alô, Andrea, um beijo gostoso para você, obrigado pela audiência. Também a Lai Rani, lá do bairro Santa Cruz, olha aí, que show, show de bola, um abraço muito especial. O pessoal está curtindo o programa e estão mandando fotos para interagir e participar conosco. Gente, olha, essa semana nós estamos fazendo uma campanha para os nossos desabrigados aqui do município de Linhares. Nós estivemos no Ginásio Esportes, ali do bairro da Conceição, e aí a gente pôde constatar a situação daquelas famílias que estão lá. E aí nós tivemos a oportunidade de conversar com a Alexandra, ela é assistente social, e falou um pouquinho da situação daquele pessoal e o carinho com que as pessoas estão tratando. É importante isso, porque o simples fato de você não estar em sua casa já te deixa assim meio triste, meio abatido, né? Então precisa ser tratado com muito carinho. Preste atenção. Olha, eu estou aqui no Ginásio Esportes do bairro da Conceição com a Alexandra, ela é assistente social da Secretaria de Ação Social, e a Alexandra, ela falou assim, Renato, a gente estava fazendo a matéria aqui do Solidariedade para ajudar o pessoal, ela falou assim, Renato, existem coisas muito importantes que seriam interessantes do pessoal de casa ajudar. Sabonete, lista aí para a gente, Alexandra, ela fala bem para a Dedele. Boa tarde, gente. Material de higiene pessoal, sabonete, creme dental, shampoo, toalha de banho, travesseiro, lençol de cobrir, coberta, lençol de... enfim. Material de limpeza também, alguém que possa estar doando, porque a Prefeitura, em nome da Secretaria de Assistência, assumiu a parte de alimentação, né? Eles têm café da manhã, almoço, jantar, tem lanche. Que bom, que legal. E limpeza e material também. Doações estão chegando, mas assim, a gente sente a necessidade... É importante que o pessoal de casa possa estar ajudando. Até porque, quando a gente faz um tipo de doação dessa, a gente está ajudando a si próprio, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer em nossas vidas. Então, é importante... a própria Bíblia diz que a gente tem que ser solidário, tem que ajudar, tem que estar ao lado do próximo. Fogão, alguém que tenha um fogão encostado, uma geladeira, uma cama, colchão, o que for. Aquilo que você puder participar... Agora, preste atenção. Material de higiene pessoal, papel higiênico, absorvente, sabonete, qualquer um desses itens, você pode ajudar, tá bom? Pode procurar o Ginásio Esportes aqui do bairro da Conceição, pode ligar para a emissora, dando o endereço que a gente apanha também, da forma que você quiser. Obrigado. Boa tarde para vocês. Obrigada, Renato, pelo apoio. Opa! Pessoal de casa, vamos ajudar a solidariedade do nosso programa, hoje aqui no bairro da Conceição, com os desabrigados do bairro Olaria. Olha, você da poltrona, é, você mesmo que está aí acompanhando o programa, levanta aí, pega algumas coisas legais que você tem aí, pode ser lençol, pode ser cobertor, pode ser o que for. Ah, Renato, eu tenho um colchão, posso levar? Deve levar, né? Corre lá no Ginásio Esportes do bairro da Conceição, talvez hoje é o último dia, né? Talvez nesta quinta-feira é o último dia para o pessoal estar lá. A secretaria, ela disse que até quinta-feira eles estariam lá e depois retornariam para suas casas, porque a água do rio já baixou, graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. E com isso o pessoal já pode retornar para suas casas. Então é mais fácil a gente ajudar ali no ginásio do que ir lá no bairro, porque lá aí dispersa todo mundo, ninguém sabe, fica mais difícil, tá bom? Você pode ajudar, participe. Bom, eu quero falar dos nossos classificados. E aí, quer vender, quer comprar, quer negociar? Hoje o José Luiz está dodói, está com a gargantinha dodói, então nós vamos fazer os classificados aqui do programa. Tem um Fiat que, um Línea Essence 2013, está na tela aí o Línea, olha só, com rodão aro 17, R$ 38 mil, com roda original, R$ 36 mil, é R$ 2 mil a diferença da roda, né? 9, 9602, 60, 35, esse é Fiat Línea. Vendo ou troca o BIS ano 2014, gente, hein? Olha só, olha só, essa BIS ano 2014, show de bola, branquinha, cheia de esparampampã, está na moda e você economiza. O telefone é o 996465608. Tem mais, tem mais. Alugo ponto para comércio em Jacopemba. Atenção, meus amigos de Jacopemba, município de Aracruz, um grande abraço. Está aí na tela as opções de fotos, fica na rua principal, o número 60, são 60 metros quadrados, o telefone de contato, anote aí, 998682324. 998682324. Alugo casa, tá? Com dois quartos e suíte. Essa casa tem garagem, área de serviço, banheiro social, cozinha com armário, próximo ali ao SESI, a 500 metros do centro da cidade, cheia dos parampampã, novinha, coisa e tal, tal e coisa. Fica fácil para você alugar. Valor, mil reais. O telefone de contato é o 999145730. Vou repetir, anota aí. 999145730. Está na tela, é fácil de você anotar. Vendo ou troca o Gol. Esse Gol, gente, show de bola. Branquinho é o carro da moda. É Gol, que é econômico e é branco, que é a cor da moda, né? É um Gol geração 3, 4 portas com ar-condicionado, ano 2004. Segundo dono, o carro está show de bola. Cinco mil reais, cincão. Cinco mil reais é o preço desse Gol. Show de bola. Anota aí o telefone. 997553727. Bonito esse número, né? É, inclusive até, está na tela. Então anota aí. 997553727. Show de bola classificados do nosso programa. De volta na segunda-feira. Espero com o meu amigo José Luiz. Gente de primeira qualidade. Está doidói, está com as cordas vocais ali, está doendo, coisa e tal. Eu na TV. Gente, eu estive na casa da Nauva. E a Nauva, assim, é uma pessoa muito extrovertida, alegre, feliz, contente. A casa dela é show de bola. E o quarto dela parece assim, quarto de boneca. Show de bola. Eu estive lá e foi muito gostoso. Inclusive, comi aquele bolo de cenoura recheado com chocolate. Meu Deus! Preste atenção. E hoje, no quadro Eu na TV, estou aqui na casa da Nauva. A Nauva é uma pessoa muito especial. Facebookeira. É assim que dá o nome, quem trabalha, quem fica direto no Facebook. Ela é danada no Facebook. A gente conversa muito no Facebook. Ela falou assim, Renato, vem aqui na minha casa fazer o programa aqui comigo. E eu estou sentadinha aqui com ela para bater um papo bem gostoso. Tudo certinho com você, Nauva? Eu estou muito feliz, né? Com a presença. É, que bom. Que legal. A Nauva, gente. A Nauva, ela fez uma produção, ficou o dia inteiro hoje, só passando não sei o que, batom, cheio de esparam-pam-pam. Mulher é um bicho vaidoso mesmo, né? É verdade. Tem que ficar bonita, né? Não é? Com certeza. Eita, nós. Gente, olha, a Nauva é um exemplo de uma pessoa assim, feliz, né? Todos nós temos os nossos problemas. Ela tem um dela. E a si mesmo é uma pessoa muito feliz. Isso é um exemplo para cada um de nós. Para cada um de vocês que estão em casa, que as nossas limitações estão aqui, ó. Na cabeça, né, Nauva? É, sim. É verdade. A limitação das pessoas está na cabeça. Por mais que você, às vezes, possa ter um problema, esse problema é aquele problema que está aqui, ó. Na cuca das pessoas. E a Nauva é uma pessoa feliz, é uma pessoa que interage com a gente, é legal. E aí eu vim aqui na casa dela para fazer uma visita, para bater um papo e para dar a oportunidade dela mandar alô para quem ela quiser. Para quem você gostaria de mandar alô, ô Nauva? Fala para nós aí. Para quem você gostaria de mandar alô? Seus amigos, sua mãe, seus irmãos, para todo mundo. Para a minha mãe, para os meus irmãos. Qual o nome da sua mãe? Maria. Dona Maria, agora há pouco quando eu cheguei aqui, Dona Maria me recepcionou. A casa aqui é bem legal, o quintal é bem grandão, né? Tem um pezão de manga, uma delícia aqui. É, uma delícia. E aí, mais quem? Seus irmãs? É, aqui, irmã, só tem um. Como é que é? É igual coração de mãe aqui. Ela falou comigo, ó, Dona Maria falou assim, aqui é igual coração de mãe, está sempre aberto para o pessoal. Todo mundo sabe que é bem recebido. Isso, bom demais. Fala para os seus irmãos aí, então. Manda alô para todo mundo. Essa galera. Sua irmã que agora há pouco estava aqui, ela trabalha. Eliene. Eliene. É. Alô, Eliene. Um ótimo dia para você também. Para mais quem? Essa garota bonita aqui, quem é essa menina bonita? A Jennifer? É. Vem para cá, Jennifer. Vem para cá. Vem para cá. Senta aqui, senta aqui do lado aqui. Aí dá? Família reunida. Dá para ser? Dá para ser a Jennifer? Pronto. A Jennifer também está aqui comigo também. Tem quantos anos, Jennifer? Nove. Nove anos. Uma morena bonita, gente. Linda. E para mais quem você quer mandar alô? Para meus irmãos, para meus amigos, mesmo que você está, né? Todo mundo que está aí acompanhando. Acompanhando. Pessoal que está acompanhando a TV. Essa é a Nalva, gente muito boa, minha amigona do peito. A gente fez a amizade assim no Face e a gente bate um papo bem gostoso. Aí eu fiz questão de vir aqui para bater um papo, para conhecê-la pessoalmente, para mandar um alô para quem ela quiser. Nalva, eu quero dizer para você que você é um exemplo de uma pessoa que, apesar de suas limitações físicas, apesar de você ter alguma limitação, não poder andar e tal, você é uma pessoa feliz. Isso é muito bacana. Tanta gente que, olha, corre, pula, dança e é depressivo e acha problema em tudo quanto é lugar e, sabe, aquelas coisas ruins, fica guardando no coração. Isso é um exemplo para você não guardar coisa ruim no seu coração. Não, eu falo isso comigo mesmo. Tem que guardar coisa boa no coração, né? A Nalva é um exemplo disso. Deus que te abençoe. Amém. Tá bom? Tá bom. Vou dar um abraço bem gostoso nela aqui. Espera aí que eu vou me abaixar aqui agora. Dá um abraço bem gostoso. Dá aqui. Eita, beijo. Eita, nóis. Pessoal de casa, Nalvinha, a Nalva aqui no nosso programa, no quadro Eu na TV. Foi um prazer receber você aqui. Ficou marca de batom aqui? Ficou marca de batom? Ficou não. Ficou não? Então tá assinando a minha mulher depois de... Até eu explicar que é a Nalva. Não, é a Nalva, minha amiga. É a amiga, meu amigo. Olha, o cabo de vassoura. Valeu, galera. Eu na TV com a Nalva aqui no bairro Interlagos. Minha mulher é baixinha, desse tamanho. Agora, os cabos de vassoura ali de casa são compridos. E até eu falar, ah, isso aqui foi da... Não tem como explicar, amigo. Bom, estamos falando em nome do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Se você ainda não tem um plano de saúde de qualidade, não perca tempo. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. O Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor. Quero mandar um beijo gostoso pra vó Norinha. Vó Norinha, coloca na tela a vó Norinha aí. A vó Norinha, tá lá acompanhando o programa. Vó, um monte de beijo gostoso pra você, vó. Deus que te abençoe. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou trazer, tá, a Zenilda. Ela é esteticista e vai falar sobre um procedimento, gente. Atenção mulherada. Atenção mulherada. Show de bola. Daqui a pouquinho. Ok, de volta com o Sim Comunidade, um lance do Rio Doce Saúde. Quero mandar os alôs, galera que tá interagindo conosco aí. A Maikele, lá do bairro Interlagos. Querido bairro Interlagos, um beijo pra vocês aí do bairro. Também a Mirtes, lá do bairro Avisa. Alô, Mirtes. Um abraço pra você. Brigadão, brigadu. Show de bola. Eu estou falando com a nossa amiga, né, a partir de agora, a Zenilda. Ela é esteticista, é muito conhecida aqui no município de Linhares. Zenilda, esse procedimento, né, LipoSom, é uma coisa nova no mercado, né? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, público. É um procedimento que foi lançado recentemente. Um aparelho de ultrassom focalizado, que está fazendo um grande sucesso. Eu estou muito feliz com os resultados. E as clientes também. Coloca sucesso nisso. A mulherada, o Brasil inteiro, o pessoal tá utilizando dessa técnica. Agora, gente, tem que ter cuidado, tá? Pessoas qualificadas, preparadas. A gente observa na internet queimaduras, né, de pessoas que, ah, eu sei fazer e tal. Aí faz de qualquer jeito. Procure uma pessoa especialista. A Zenilda já tem já muitos anos no mercado. É uma pessoa que conhece do assunto, sabe tratar do assunto. Então, preste muita atenção na hora de você contratar esse profissional. Zenilda, vamos mostrar o pessoal aí, o antes e o depois? Sim, vamos sim. Vamos lá, antes e depois. E a Zenilda vai falando um pouquinho sobre esse procedimento. Como é que funciona e tal, de que forma funciona. Tá aí, Zenilda, na tela. Sim. Ali é um procedimento que foi feito só duas sessões local. Duas sessões no flanco e duas sessões no abdômen. Certo. É, e foi aquele resultado ali. Então, é um procedimento só de queima de gordura localizada mesmo. Queima de gordura localizada. Show de bola. É a mesma cliente, porém ela tá virada descosta aí, né? Pode notar aquela gordurinha do flanco, que é acima da cintura. E aquela gordurinha que tem no sutiã, na linha do sutiã, que a mulherada reclama demais, né? Saiu a dobrinha? Sim, a dobrinha saiu. Caramba, cara. Saiu a dobrinha, cara. Olha que show. Vamos lá. E essa daí? É a mesma cliente, porém virada já com o abdômen. Que legal, cara. Ela não tinha mais a curva da cintura, né? Então, como o procedimento eu fiz ali no abdômen superior e no flanco, né? Deu aquela diferença ali. E dá aquela curvinha ali. Sim, a gente traz de volta a cintura tão sonhada pelas mulheres. Esse procedimento aí. Então, esse aí foi feito o flanco também e abdômen também. A parte superior e inferior do abdômen. É, deu uma diferença muito grande. Bem grande. Muito grande, muito grande. É, em média, quanto que as pessoas... Olha só, olha só. É, essa é a parte das costas. Olha que show. Essa foto aí, ela também fez o procedimento de radiofrequência, que é um tratamento, aliado os dois ao tratamento, é para redução de flacidez. Que show, cara. Então, tratou a gordura localizada mais a flacidez. Esse procedimento é o lipossom. É. Não é isso? Lipossom. Esse mesmo. Olha só a diferença, cara. Foi feita a duas seção também local. Duas seção, abdômen superior, abdômen inferior e flanco. E nas costas também, na gordurinha da linha do sutiã. Como diminui a cintura, né? Tem um amigo nosso aqui, o Netinho, que ele tá com uma bolinha aqui na frente. Né, Netinho? Uma bolinha. Aí ele falou que dá pra diminuir aquela bolinha. Dá pra diminuir as bolinhas dos homens também? Sim, com certeza. Essa bolinha que a gente tem aqui. Eu tô falando do Netinho, mas a minha bolinha tá bem avantajada aqui. Dá pra diminuir essa bolinha aqui da frente da barriga? E é. Sim, esse tratamento também, assim como todos os tratamentos estéticos, também é para os homens. Nada disso. Atenção, homarada, todo mundo pode participar. Zenilda, eu queria que você desse o seu telefone, o seu endereço. Parece que tem um evento, você vai fazer um evento agora no dia 26, né? Sim, dia 26 de fevereiro, a gente vai estar fazendo um coquetel. Eu vou estar recebendo as pessoas que quiserem ir, fazer uma visita, conhecer a estética lá. Eu tenho também um estúdio de pilates. Vai ter um procedimento na hora que a pessoa vê e tal. Sim, a gente vai estar fazendo os procedimentos, para as pessoas estarem conhecendo, para ver o resultado. Vamos estar atendendo na medida do possível. Show me bando. O telefone endereço acabou o nosso tempo, vamos lá. O telefone é o 9809-2302. 9809-2302. 2302. Isso, lembrando que tem um 9 a mais. E o 31515778. Maravilha. E o endereço fica na Avenida Presidente Costa e Silva, lá do lado do Ginásio Esporte. Pertinho daquele restaurante, como é que é o nome? Do Lindoar, do BNH. Depois eu mando a conta para vocês do Lindoar aí. Zenilda, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Falou. Pessoal, lipo som, uma novidade aí bacana. Quem quiser, de repente, ter alguma informação, pode ligar para a Zenilda. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Sexta-feira agora tem música ao vivo, Talentos da Terra. Um grande abraço. Sexta, a partir das 10h45 da manhã. Tchau, pessoal.